Bom bem pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, trazendo pra vocês aqui, né, galera, um vídeo aqui de aviso, né, digamos assim, né? Era pra ser um vídeo aqui sobre a versão beta, né, dessa semana, porém, né, até o momento que eu gravo nesse vídeo daí ainda não saiu aqui a versão beta, beleza, pessoal? Eu tô aqui na 1.19.60.26, beleza, pessoal? Que é a versão beta da semana passada, beleza? E a versão beta, né, que saiu hoje, né, quinta-feira, foi a 1.19.60.27 aqui, beleza, pessoal? E na changelog, agora, dessa versão beta, tem um aviso, né, dizendo que essa versão beta, né, pode ser adiada, beleza? E que eles pedem desculpa, né, pelo inconveniente, beleza? E que eles estão buscando resolver esse problema, né, o mais rápido possível aqui, pessoal. E bom, agora, é... essa versão beta é bem pequena, então, pra mim, tanto faz, né, se demorar a sair, né, e tal, porque, cara, não veio, digamos assim, nada de útil, né, digamos assim, são pouquíssimas correções de bugs, beleza? Acho que não passa nem de... não chega nem a 10, né, correções de bugs, beleza, pessoal? Então, até agora, ainda não saiu aqui essa atualização, né, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, mas assim que sair, né, eu trago aqui um vídeo aqui pra vocês, né, mostrando aqui, né, o que é que chegou nessa versão beta aí pra vocês, beleza, pessoal? Mas, se vocês forem curiosos, né, quiserem tá vindo aqui a changelog, né, o link dela tá na descrição aí pra vocês, beleza, pessoal? Então, a atualização pode ser adiada, eles avisaram, beleza, dizendo que tinha saído aqui a atualização, né, porém, na changelog tem um aviso, né, dizendo, né, que pode ser adiado, beleza, essa versão beta. Então, eu vim trazer esse aviso aqui pra vocês, beleza, pessoal? Então, agora, é um vídeo bem rápido, beleza, só pra falar isso aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado, galera, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante, inscreva-se no canal, né, assiste novos por aqui, ative o sininho pra receber todos os vídeos novos, compartilhe com seus amigos, beleza? Pra que vocês fiquem sabendo, né, dessa novidade, né, digamos assim, né, que essa versão beta, né, vai demorar um pouquinho pra tá saindo pra gente, beleza, pessoal? Então, o link da changelog da versão beta dessa semana tá na descrição aí pra vocês, beleza? E é isso aí, pessoal, fiquem ligados que aqui no canal, né, hoje terá mais um vídeo aqui pra vocês, né, se não for da versão beta, né, é de outra coisa aqui, beleza, pessoal? Mas é isso aí, pessoal, obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo, ó, fuias! Tchau, 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 tchau!